Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então vamos lá. Coloquei aqui um ovo, um pouquinho de sal. Vou colocar aqui uma colher de requeijão cremoso, uma colher de parmesão ralado. Vou colocar três colheres de tapioca, que ela é pronta, bem cheia, e a colher de fermento em pó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho a frigideirinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto gente, olha como é que ficou, ainda tá quente ainda, ó, dá até para vocês partirem no meio, ó, rechear, ó, como é que ficou, coloca aqui uma carninha seca, presunto, queijo, ó, como é que ficou. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, ó. Eu espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço para todo mundo com Deus, até a próxima, beijo.